Salve pessoal, tudo bom? Passando por aqui pra gravar um vídeo rapidão pra vocês Ah, pensando, trocando ideia aqui E pensando nessa questão do Como que os playboys vão limpar o próprio bumbum Daqui em diante, né? Porque, mano, na moral Tem... Como a pessoa misteriosa que eu cito no vídeo sempre fala É o seguinte Tem gente Que tem uma empresa em casa, tá ligado? É uma porra de uma empresa, mano Que trabalha pro cara O cara, ele depende de uma empresa Fazer todo o trampo pra ele É um time como se fosse uma microempresa Tem microempresa aí que trabalha com menos gente ainda O cara tem o segurança que abre o portão pra ele Que fica ali na guareta Geralmente com os vidros escuros Pra poder o cara não ver a cara de segurança Nem cumprimentar, não precisar cumprimentar Tem a pessoa que faz a comida dele Tem a pessoa que cuida dos filhos dele e dela Pra poder deixar eles livres ali Ficar num momento em casa Ficar livre E aí vai Daí em diante, mano O luxo não tem limite Tem gente que tem até cabeleireiro dentro de casa, tá ligado? Tem um amigo meu que falou Mano, eu fui na casa de um cara que tinha um cabeleireiro Embaixo pra mulher Já saia produzida Já saia maquiada Já saia produzida Então, como o luxo não tem limite Você imagina esse povo todo Aí tem a pessoa que tem que ir no mercado comprar as coisas Tem até mordomo, tá ligado? Na casa do cara Lá é estilo Batman, né? E aí? Como que vai fazer, mano? Como que essas pessoas vão ser dispensadas Pra tocar suas vidas e se proteger? O que a gente tá vendo é que essas pessoas estão aí Nas ruas Estão comprando as coisas pra elite Estão trabalhando pra elite Quem tem consciência já dispensou E vai continuar pagando Certo? Que nem eu já fiz As pessoas que trabalham comigo Eu já fiz isso Falei Gente, a gente vai remunerar normal Mas cada um fica na sua casa E vamos se cuidar E quem não tem consciência, né, mano? Geralmente os mais ricos É que não tem consciência E nem vão fazer o esforço Então a pessoa vai lá Vai ter que entregar as mercadorias Quando precisar Vai ter que recolher Vai ter que abastecer a casa do cara Ou seja Muitos da elite aí estão em quarentena Mas o povo que cerca eles não estão Por quê? Porque eles não sabem limpar a porta-bunda Não sabem cortar um alface Não sabem cozinhar Não sabem fazer porra nenhuma E ainda fica postando vídeo depressivo Chorar me engano Falando Não, eu mandei buscar a comida A comida chegou atrasada A comida não veio do jeito que eu queria Porque o lema, geralmente, dessas pessoas é É o quê? É a choradeira, né, mano? O cara não tem uma vida própria Que ele possa tocar Então ele vive em prol de Bom dia, todo mundo Ele vive em prol de quê? De chorar, de reclamar Se você não tem uma vida ativa Se você não aprendeu a crescer na diversidade Você vai fazer o quê? Você vai ficar Você vai achar que o mundo é conforme você quer É conforme a mamãe fazia Quando você era pequenininho, né? Mamãe penteava Mamãe dava banho Mamãe levava você para passear Deixava a empregada brincar com você lá Depois mamãe falava que estava muito ocupada Gerenciando a empresa E aí você, quando tem uma crise dessa Você vai fazer o quê? Vai chorar Vai reclamar Vai dizer que não está bom Enquanto as pessoas que estão à sua volta Aí tem que ser mais fortes As pessoas que vendem o seu suor Muitas vezes barato Tem que ser mais fortes, né? Então, rapaz Se você aí tem uma condição Você tem as pessoas à sua volta Você tem esse impacto aí Veja o lado do outro também Veja que o outro tem família também O outro tem pai, mãe, avós Tem filhos também Certo? Nessa hora não é hora de você querer Seu alface cortadinho não Entendeu? Dá uma visão aí para o outro também Tenha noção de que as pessoas da periferia Quando vendem o suor barato Elas vendem porque elas precisam sobreviver também Tá ligado? Então é hora de você fazer a sua parte Não adianta ficar todo emocionadinho Escrevendo texto na internet Dizendo que ninguém larga a mão de ninguém Isso e aquilo Sendo que você não dispensa seu time aí Para poder ficar em casa E dar uma consciência para o cara Que é uma crise Que é um momento delicado Que a pessoa tem que ficar resguardada nesse tempo E que preocupa muito A gente foi agora na padaria aí Tá ligado? E estava todo mundo na rua, velho Estava todo mundo conversando Estava os comércios abertos Tá ligado? Aqui, né? Em Itapcirica, pelo menos, né? Então, em São Paulo já mudou um monte de coisa Mas as periferias estão iguais As quebradas estão iguais Muita gente não pode Mas muita gente também não entendeu ainda A gravidade do negócio Tá ligado? Então muita gente ainda não pode parar Mas muita gente também não entendeu A gravidade do negócio Isso que é mais chocante Certo? E aí, todo mundo correndo Para estocar coisas, às vezes, inútil Comprando 200 quilos de macarrão, caralho Para que o cara vai fazer Só por esse macarrão No terceiro dia que ele comer macarrão Ele não aguenta mais comer a porra do macarrão Entendeu? Então vai continuar aberto farmácia Vai continuar aberto padaria Supermercado Por que o cara está nessa loucura De querer comprar tudo o que ele pode De querer acabar com tudo O que as outras pessoas precisam Tá ligado? Bora se conscientizar Rapa Deixe seu comentário aí Seu like Se você gostou E mais tarde Nós volta Beleza? Que eu vou continuar minha caminhada aqui É nóis Tchau 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 Tchau